Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta segunda-feira. Neste sábado, dia 16, a Secretaria de Saúde realizou mais um mutirão de cirurgias de catarata através de clínica terceirizada pelo Cismarpa. As cirurgias foram viabilizadas e enviadas através de emenda parlamentar. Foram 40 cirurgias realizadas de manhã e 40 à tarde. Neste mês de julho, 160 pessoas voltaram a enxergar melhor através do mutirão realizado pela Secretaria de Saúde em parceria com o Cismarpa. E do dia 18 de julho a 18 de agosto, eleitoras e eleitores que estão em situação regular perante a Justiça Eleitoral, mesmo que não estejam quites, podem solicitar transferência temporária de sessão de votação para as eleições 2022 nas situações previstas no artigo 27 da Resolução TSE 23.669 de 2021. Em regra, a solicitação deve ser feita presencialmente em qualquer unidade de atendimento da Justiça Eleitoral pela própria pessoa, apresentando o documento oficial de identidade com foto. No caso de presas e presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, a solicitação deverá ser feita pelo administrador da instituição, encaminhando o formulário próprio e cópia do documento de cada eleitor e eleitor à Justiça Eleitoral. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,40, variação negativa de 0,52%. O euro fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,45, variação positiva de 0,13%. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação. Não saia daí! Música Música